Alô galera, eu parei de zoar, agora sou um rapaz sério, muito sério Porque eu te apetiram dar, eu pretendo me casar Alô galera, eu parei de zoar, agora sou um rapaz sério, muito sério Porque eu te apetiram dar, eu pretendo me casar Seus olhos, o seu corpo, amor, é um convite pra dançar No ritmo do amar, comecei te gostar Na ilha do sol, com barulho do mar, me chamam de maluco, eu não quero nem saber Só sei que eu estou louco, louco com você Nasceu para mim, seus lábios dizem sim, já me acertou, fez você para mim E depois do baile, um amor gostosão Desenhando a lua, com estrelas na mão Correndo pro mar, voando pro céu Curtindo no teu quarto ou brincando no motel Alô galera, eu parei de zoar, agora sou um rapaz sério, muito sério Porque eu, de tirundá, eu pretendo me casar Tchau, 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 tchau